Hoje eu vim trazer uma dica que vai trazer muita economia, bem-estar e sensação de limpeza aí na sua casa, tá? É uma dica muito simples, pessoal, mas eu tenho certeza que você vai amar, tá? Eu vou estar dando início aqui, é bem simples e bem rápido de fazer. Eu vou falar pra vocês aqui o passo a passo e já vou explicar pra que que serve a dica, tá? A gente vai precisar aqui, pessoal, de uma taça, né? Nesse caso aqui, pra essa dica, quanto mais bonito for a taça, quanto mais bonito, por exemplo, e branquinho for o seu sal, né? Ou se você tiver algum outro sal, que nem o que eu vou usar aqui, ó, que é esse sal rosa do Himalaia, né? Então, quanto mais bonito, melhor, tá? Porque não é só uma dica ali que é útil pra gente, né? É uma dica também que vai ficar amostra ali pros nossos vizinhos, né? Pros nossos parentes, então, quanto mais bonito aí, melhor, tá? Eu vou estar utilizando esse sal rosa aqui, tá? Você pode estar utilizando esse sal aqui comum, né? Ou qualquer outro sal que você tiver aí na sua casa, sem problema nenhum. Eu só vou utilizar esse sal aqui, pessoal, porque eu acho ele mais bonito, tá? A cor dele, né? Rosada, eu acho mais bonito, ó. Então, na verdade, eu vou até... Eu nem vou pegar com a colher, né? Eu vou tentar colocar direto aqui, ó. Então, ó, como você pode ver, pessoal, ele tem uma cor muito bonita, né? Ele não é tão mais caro assim, né? Como esse outro sal, né? Esse aqui deve estar uns sete, uns sete a oito reais. Então, não é tão caro assim, né? Então, tipo, vale a pena pra fazer essa dica aqui, tá? Então, pessoal, olha só. Coloquei, né? A gente tem que encher aqui a taça. Se você não tiver uma taça, você pode estar utilizando também algum copo que você tiver, tá? Que for um copo, tipo, que você achar bonito, né? Um copo muito bonito, né? Então, olha só. Enchi aqui a taça, né? Com o nosso sal rosa, né? E agora, pessoal, a gente vai partir aqui pro próximo passo, tá? Eu vou pegar aqui, ó. É, um pouco de amaciante. Pode ser qualquer amaciante, tá? Você pode estar, inclusive, combinando cores, né? Por exemplo, utilizando um amaciante rosa, né? Eu vou utilizar aqui o azul, porque eu acho ele mais cheiroso, tá, pessoal? Só por isso. Mas você pode também estar colocando aquele amaciante rosa, caso você use o sal rosa, por exemplo, né? Aí fica a seu critério, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Uma tampa, né? De amaciante aqui na nossa mistura. Vou espalhar bem. E aí, vou deixar ele absorver um pouco, ó. Quando absorver um pouco, eu vou colocar um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Próximo a duas tampas aqui de amaciante, tá? Então, ó. Vou colocar aqui e já vai absorver mais um pouco, ó. Então, aqui, esse é o primeiro passo, né? Se você já gosta, pessoal, desse tipo de dica, aproveita, né? E me conta de qual cidade você está me assistindo. E também deixa um like pra gente, tá? Que é muito importante aqui pra gente o seu like, tá? Então, aqui já está praticamente pronta a receita, né? Falta muito pouco agora pra gente finalizar. E a gente vai pegar aqui, pessoal, olha só. Um pouquinho de álcool, tá? Álcool comum, esses álcool de mercado, né? E a gente vai estar colocando aqui uma colherzinha só de álcool, tá? Essa colher aqui é aquela colher grande, né? Aquela colher de sopa. Então, a gente vai fazer do jeito que a gente vai espalhar aqui na mistura, ó. Essa dica, pessoal, é incrível. Eu tenho certeza que os seus vizinhos, né? O pessoal que visitar a sua casa aí, parentes, vão amar e vão ficar te perguntando como que você fez, né? O que é isso? Que coisa maravilhosa é essa? O pessoal fica muito curioso mesmo. Chama muito a atenção, pessoal. Pessoal, amo isso aqui, tá? E você já vai entender por quê. Então, feito isso, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui um rolinho de canela, tá, pessoal? Pode ser qualquer rolinho de canela que você tiver aí na sua casa, né? De qualquer tamanho. A gente vai tentar encaixar ele aqui de um jeito, ó. Deixa eu colocar ele do outro lado aqui, ó. Pera aí. Que vai entrar mais fácil, ó. Tá vendo? Ele vai dar um aroma especial aqui pra essa mistura, né? Além do próprio aroma já do amaciante, né? Ele vai dar um aroma especial aqui pra mistura, tá? Ó, então, coloquei ele aqui. Agora, pessoal, a gente vai estar utilizando o nosso próximo ingrediente aqui, né? Um pouquinho, só um pouquinho, tá? De óleo de bebê. Então, a gente vai pegar aqui o óleo de bebê e vai pingar um pouco aqui dentro, ó, do... Da nossa... Aqui do nosso rolinho de canela, né? A gente vai pingar aqui algumas gotas, ó. Vai utilizar bem pouco, né? Então, não vai nem fazer diferença pra você aí. Não vai nem desfalcar o seu óleo de bebê, tá? Ó, se você não tiver óleo de bebê, você pode estar colocando também, pessoal, um pouquinho de koala, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui o koala. Eu vou colocar umas gotinhas aqui de koala, né? Mas o koala, pessoal, ele é opcional, tá? Você não precisa colocar só se você quiser, tá? Tem koala de várias cores. Ele é muito cheiroso, né? Eu vou estar utilizando aqui o de capim-limão, que eu gosto muito, né? O cheiro do capim-limão, tá? Eu vou colocar aqui mais nas bordas, tá? Mas o koala, ele é opcional, ou ele é pra você colocar ele no lugar do óleo de bebê, caso você não tiver, né? O koala também, pessoal, é muito baratinho, né? E ele, você compra ele baratinho, se não me engano, acho que é 2 reais, 2, 3 reais aí no mercado, tá? Qualquer mercado grande, né? Então, é bem em conta, tá, pessoal? Então, a gente tá ficando com essa cara aqui, a nossa mistura, né? E eu já vou estar finalizando aqui agora, pessoal. Agora a gente já acabou, tá? Eu vou só finalizar agora aqui com chave de ouro, ó. A gente vai estar utilizando aqui, ó, 3 palitos, tá? Mas esses palitos aqui, pessoal, eu vou até erguer um pouquinho a câmera aqui, ó, pra eu poder mostrar melhor pra vocês, tá? Não vai ser só o palito puro, a gente não vai colocar só o palito puro, tá? A gente vai fazer algo diferente com ele aqui, ó, dessa vez, tá? Isso aqui, pessoal, enquanto eu vou colocando o palito aqui, eu vou explicar pra você, né? Pra que que serve aqui essa mistura, tá? Isso aqui é um aromatizador caseiro, tá? Pra você colocar na sua sala, né? Pra você colocar no seu quarto, do lado ali da cabeceira da cama, por exemplo. Se você, por exemplo, trabalha em escritório, pra você colocar no seu escritório, o cheiro disso aqui, pessoal, é incrível, 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 tá? E fica cheirando por muito tempo, por vários dias, né? Então, é um cheirinho caseiro maravilhoso, tá? Pra te dar uma sensação, né, de bem-estar, de limpeza, sabe? Aquela sensação de casa limpa. Já é comprovado, pessoal, que essa sensação, né, de casa limpa, de ambiente perfumado, ele causa só coisas boas na gente, tá? Ele melhora o nosso ânimo, sabe? Deixa você mais feliz, né? Então, interfere na nossa felicidade também, tá? Olha que coisa interessante, né? E aí, eu vou falando aqui pra vocês, pessoal, E vou fazer aqui, ó, vou ficar, vou molhar um pouquinho o dedo aqui, ó, com o Johnson & Johnson aqui, né, com o óleo de bebê, e eu vou passar aqui, ó, no palito, tá? Eu vou molhar aqui o palito todo, né, e aí eu vou explicando pra vocês. Então, pessoal, isso aqui é maravilhoso, né? A sensação de bem-estar, né, que ele passa pra gente, né, é incrível, tá? Imagina só você chegar na sua casa, você chega do trabalho ali, e você sente esse cheiro incrível na sua casa, ali perto da sua estante, por exemplo, perto da sua televisão, né, já dá aquela sensação de bem-estar, sabe? De casa limpa, de ambiente limpo, perfumado, sabe? Então, já muda até o ânimo, tá? Às vezes você tá desanimado ali, né, ali vai sentar, tá cansado, vai ficar tipo ali em marcha lenta, e você tem uma sensação de bem-estar dessa, com uma receitinha dessa, você até chega mais animado, vai tomar um banho mais rápido, vai ficar mais produtivo, vai assistir alguma coisa, né, vai fazer, estudar, fazer alguma coisa do tipo, né? Então, isso aqui mexe também com o nosso ânimo, tá, pessoal? Deixa a gente mais feliz. Então, não é só economia, né? Por quê? Porque se você fosse comprar um aromatizador caseiro, ele é bem mais caro, né, e dura muito menos tempo também, né? Então, ele acaba rápido ali, né? E você fazendo esse aqui caseiro, esse aromatizador caseiro aqui, ele dura muito, pessoal. Por quê? Porque quando ele parar de... Ele fica várias e várias horas, se não me engano, é umas 10 a 12 horas ali, com um cheiro muito forte ali, muito cheiroso, né? Quando ele enfraquecer, você pode pingar mais um pouquinho de óleo de bebê, né? Ou você pode pingar, colocar um pouquinho mais aqui, mais uma meia colherzinha de amaciante aqui, ó, né? Mais uma colher de sopa, ou uma meia tampinha de amaciante, e você meio que reforça a mistura. Então, você consegue utilizar essa mistura aqui, pessoal, por até meses, tá? Ó, eu mesmo aqui já cheguei a utilizar essa mistura por dois meses, a última vez que eu fiz, né? Aí, eu não fiz mais porque eu queria fazer e gravar o vídeo pra vocês, né? Então, agora eu tô fazendo e vou deixar aqui em casa, né? Do lado do computador que eu trabalho, por muito, muito tempo, tá? Dois, três meses aqui, todo dia. Se eu perceber que o cheiro tá ficando fraco, eu vou e renovo, tá? Então, é bem simples, pessoal. Dica, né? E fica muito cheiroso, tá? Todo mundo que chegar na sua casa vai ver isso aqui, vai te perguntar, né? Deixa eu colocar no ângulo aqui, que dá pra ver melhor, ó. Como é que fica, né? Olha só. É, pra quem vê, né? Pra quem chegar na sua casa e vê, ele vai ver de lado, assim, né? Porque vai ficar em cima de alguma estante, então ele vai ver assim, e vai ficar com uma aparência muito bonita, tá? E o pessoal não vai cansar, você vai ver, de te perguntar, né? O que é isso que você fez, como você fez, é muito cheiroso, me ensina. Você vai ver só. O pessoal vai amar e você também vai amar, né? Você que tem que gostar, você vai amar. Tá num ambiente limpo, cheiroso e perfumado, tá? Aquele cheirinho de casa limpa, sabe? Aquele cheirinho de casa lavada. É impagável, pessoal. É uma sensação incrível e impagável. E só faz bem pra gente, né? Pro nosso cérebro fica mais em paz, tá? Aquela sensação de paz em casa, tá? Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou da dica, deixa um like pra gente, tá? E compartilha essa super dica com todo mundo, tá, pessoal? E se você ainda não se inscreveu no canal, né? Conheceu a gente aqui e não se inscreveu ainda. Dá uma chance pra gente, tá, pessoal? Se inscreve no canal. A gente sempre tá postando dicas como essa, né? Dicas que faz você fazer economia na sua casa. Dicas úteis, né? Dicas de utilidade. Produtinhos caseiros que vai trazer economia e utilidade pra você. Aí na sua casa. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui. Se você chegou até aqui e quer mais receitas como essa, deixa um eu quero nos comentários, tá, pessoal? Pra mim saber que você assistiu até o fim. E que você quer mais dicas como essa, né? Dicas de cheirinho caseiro, né? Dicas de produtos de limpeza caseiro e tudo mais, tá? Então, um forte abraço. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.